Quando a gente fala do buscador de contatos, é um minerador. Esse minerador, o que ele faz? Ele começa a buscar combinações em toda a internet. Então, assim, quem é o diretor comercial do Exate? Ele vai no LinkedIn, ele vai no Google, ele vai começar a buscar onde é que tem alguma coisa que referencie isso. Te trouxe o diretor comercial, qual é o e-mail? Você precisa estar com o e-mail, com o site dessa empresa cadastrado, ele vai pegar a extensão do site, por exemplo, .com.br, vou te dar um exemplo. Vai pegar o teu nome, sobrenome da pessoa que eu tenho que buscar, ele vai começar a fazer infinitas combinações e jogar no Google para ver se existe algum. Muito rápido, obviamente. Depois que ele descobriu que existe algum, ele vai começar a mandar e-mail para ver se esse e-mail realmente cai lá naquela caixa, se existe aquela caixa de e-mail de fato. Ele vai fazer essas conferências muito rápido e vai te trazer qual é o e-mail daquela pessoa. Então, não são dados que a gente já tem em casa. Até porque, por lei geral de proteção de dados, a gente não poderia fazer isso. São dados públicos, de fontes públicas, que a gente minera. Então, a gente trabalha esses dados para te trazer o melhor resultado.